Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática, relações métricas do triângulo retângulo. Nono ano, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a ré. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que vimos? Estabelecemos condições necessárias e suficientes para estabelecer a semelhança de triângulos. Mas que relações necessárias e suficientes são essas? A gente já viu as aplicações dos casos de semelhança de triângulos. Então, quando eu tenho esses casos, lado, lado correspondente proporcional, ângulo, ângulo entre os lados correspondentes proporcionais, que é o caso lado, ângulo, lado. E quando nós temos dois ângulos congruentes, ângulo e ângulo, em triângulos semelhantes, e quando nós temos lados correspondentes proporcionais, os três, lado, lado, lado. Então, assim, esses três casos de semelhanças são suficientes e necessários para estabelecer o caso de semelhança de triângulos. Anotem lá a data de hoje, relações métricas do triângulo retângulo. Objetivos da aula de hoje Identificar elementos do triângulo retângulo Estabelecer relações métricas no triângulo retângulo E utilizar o teorema de Pitágoras na resolução e elaboração de problemas. O triângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Eu trouxe aqui para vocês quatro exemplos de triângulo Para vocês lembrarem um pouquinho das classificações e o que estabelece o que é um triângulo Aqui eu trouxe o triângulo equilátero O equilátero é uma classificação do triângulo em relação aos lados Aqui, o triângulo isósceles, que também é uma das classificações em relação aos lados E aqui, o triângulo escaleno, que também é um triângulo em relação aos lados Mas eu trouxe mais um aqui Esse é triângulo, ele é tanto triângulo isósceles quanto é retângulo Esse daqui é tanto triângulo escaleno como ele é retângulo Então esses dois aqui, eles entram, além da classificação dos lados, ó Isósceles, escaleno, eles entram na classificação Todo triângulo, na verdade Mas aqui esses dois específicos Entram na classificação em relação ao ângulo Eles são triângulos retângulos Porque um dos ângulos dele é 90 graus Então nós temos dois triângulos retângulos Nós temos dois triângulos isósceles Um triângulo escaleno e um triângulo equilátero Ao rotacionar os triângulos, o que é que acontece? As características se mantêm Eu vejo muito essa coisa assim Não, mas ele não está na posição certa Não tem posição certa Você vai observar em relação ou à classificação dos lados Ou em relação à classificação dos ângulos Então aqui, rotacionei o primeiro Ele se mantém as características dele Ele continua um triângulo equilátero Com três lados iguais E consequentemente, três ângulos iguais Aqui, o isósceles permaneceu a mesma coisa Ele continua com dois lados iguais Portanto, dois ângulos iguais Tanto o retângulo escaleno Quanto o retângulo isósceles Também se mantiveram Mesmo fazendo a rotação Pense rápido Qual o tipo de triângulo Que nunca pode ser classificado como retângulo? Será escaleno, isósceles ou equilátero? Vou dar um tempinho para vocês Música Música O nosso tempos Eu trouxe para vocês no início da aula Essas duas imagens Aqui eu trouxe um triângulo escaleno E falei para vocês Que ele também era em relação ao ângulo Classificado como triângulo retângulo Esse daqui Um triângulo isósceles Na classificação em relação ao lados Mas também em relação aos ângulos Ele é classificado como triângulo retângulo Então a única opção que eu não trouxe Como triângulo retângulo Foi O triângulo equilátero Características do triângulo retângulo Em relação aos ângulos O que nós temos? Vocês viram aqui que eu fiz três marcações? E vejam que elas são todas diferentes E por quê? Porque eu tenho um triângulo escaleno Triângulo escaleno Tem três lados e tamanhos iguais Então eu também tenho três ângulos E tamanhos diferentes Esse em específico Ele também é um triângulo retângulo Então eu fiz a demarcação do ângulo de 90 graus Com a representação de um quadrado O ângulo menor eu fiz uma curvatura O ângulo segundo menor Eu fiz duas curvaturas Identificando que eu tenho três ângulos De medidas diferentes Isso de forma gráfica Então o que a gente levanta daí? Um triângulo tem no máximo Um ângulo reto Consequência do teorema da soma dos ângulos internos De um triângulo retângulo Lembra? A soma dos ângulos internos dá 180 Se eu tiver um ângulo maior de 90 Eu não tenho como construir um triângulo com três linhas Triângulo tem que ter três retas Não fecha A soma de todos os ângulos do triângulo retângulo É 180 graus O triângulo retângulo também tem um ângulo reto Devidamente identificado E dois ângulos agudos Menores que 90 Para dar essa soma de 180 graus Características do triângulo retângulo Em relação aos lados Aos elementos lineares Eu identifiquei aqui os lados com letras diferentes Por que letras diferentes? Porque ele é um triângulo escaleno Então ele tem medidas Tamanhos das medidas dos lados diferentes Então eu identifiquei esse lado maior com a letra A O lado consequentemente o segundo maior B Eu estou fazendo em ordem decrescente E em terceiro o C O menor de todos Poderia fazer uma identificação diferente? A, B, C? Poderia Mas eu prefiro Eu Eu e vamos dizer assim Um geral Quando a gente vai fazer a notação geral Acaba tendo uma certa ordem Então as primeiras letras A gente acostuma usar Para as medidas maiores As primeiras letras que a gente utiliza Na sequência alfabética Então o lado oposto do ângulo de 90 graus Lado oposto ao ângulo de 90 graus É chamado de hipotenusa E esse é o maior dos três lados Então este lado O nome dele A identificação no triângulo retângulo É hipotenusa Os demais lados são denominados de catetos São esses dois aqui Este lado e esse lado Observe que esses dois lados Eles formam o ângulo reto De um triângulo retângulo Então os catetos Quando você tiver dificuldade de identificar Eles unidos Eles Entre eles eu tenho o ângulo de 90 graus E oposto ao ângulo de 90 graus Eu tenho hipotenusa Mas eu não consigo identificar essa coisa do oposto O ângulo oposto O lado em relação ao ângulo Então identifique que a hipotenusa É o maior ângulo Desse triângulo Maior lado Desse triângulo retângulo Proposta 1 É possível estabelecer Alguma relação Entre os valores da hipotenusa E dos catetos Do triângulo retângulo? Partindo da condição de existência De triângulo Nós temos que O 5 Esse lado 5 É menor Que 4 mais 3 Nós temos Que o lado Que mede 4 Também É menor Que a soma Dos dois outros lados Nós temos Que 3 Também é menor Que a soma Dos outros dois lados O que nós temos aqui? Nós temos que Uma medida É sempre Uma medida dos lados É sempre Menor Que a soma Dos outros dois lados Assim Nós também temos Por consequência Que um lado É sempre Maior Que a diferença Dos outros dois lados Então saindo daqui A partir do que a gente Já estudou É sobre triângulo É possível estabelecer Uma igualdade Entre os valores Apresentados Do triângulo abaixo? Essa é a minha questão Será que é possível Uma igualdade Igual a essa? 5 Ser igual A 4 Mais 3 Ué, mas você não disse Anteriormente Que ela era menor? Então tá Eu tô dizendo Que um deles Aqui Eu tenho 5 Ele é menor Que 4 Mais 3 Porque 4 Mais 3 É 7 Mas a minha pergunta Aqui Nessa questão Que eu estou levantando É o seguinte É possível estabelecer Uma igualdade? Dizer que 5 É igual a 4 Mais 3? É, a gente Eu fiz um levantamento Um questionamento Desse Anteriormente Na aula Em relação A razão Das áreas Então lá Pra acontecer isso A gente acabou Operando Fazendo uma operação Então Nós temos 6 operações Fundamentais Adição Subtração Multiplicação Divisão Potenciação E radiciação Então vamos utilizar Essas operações Fundamentais Pra tentar Chegar nessa Igualdade Se é Que ela existe Né? Então eu vou usar A operação Da potenciação Então eu vou colocar Lá No primeiro momento 5A ao quadrado Mas será que 5 ao quadrado É igual 4 mais 3? Mas quanto que dá 5 ao quadrado? 5 ao quadrado Não é 25? Então será que a gente Tem algum jeito De fazer alguma operação Do lado Esquerdo Perdão Do lado direito Da igualdade No segundo membro Da igualdade Tal que Ela fica igual A 25? Pensem A gente tem 6 operações Fundamentais Então Existe essa possibilidade? Pense rápido Qual é a relação Geométrica Entre 25 E 5? Vou dar um tempinho Pra vocês Que vocês E aí, vocês imaginaram que relação que nós temos em relação ao 25 e ao 5? Olha, eu trouxe para vocês essa imagem aqui. Se vocês observarem, dentro dela eu tenho 25 unidades de área. Então, o que significa o 25 em relação ao 5? 25 é a área correspondente ao quadrado que mede 5. Jogo rápido. Há alguma forma de estabelecer uma relação de igualdade entre os valores fornecidos por meio das áreas? A partir do que a gente já viu até o momento, vou dar um tempinho para vocês. E esse meu questionamento? Lembre que eu acabei de colocar, mas de onde você tirou o 25? 25 é a relação da área do quadrado que mede 5. Então, eu trouxe aqui para vocês. Será que a gente consegue estabelecer essa área desse quadrado que mede 5 em relação ao lado direito da igualdade? E se eu trabalhar com áreas também? Então, trabalhando com área, considerando o meu quadrado que mede 4, eu vou ter a área de quanto? Eu trouxe aqui para vocês. 4 linhas de 4. Quanto que dá 4 linhas de 4? Hum, 16? Aí o 3. O quadrado com medida 3. E a área dele vai ser 3 linhas de 3. 3 linhas de 3 eu vou ter 9. Então, percebam aqui. Eu trouxe a questão diária. Então, a gente operou. A gente tinha. O meu questionamento era, teria como fazer uma igualdade 5 igual a 4 mais 3? Então, a gente operou isso. Que operação utilizei? Potência. Então, levantei a hipótese. 5 ao quadrado, que me dá 25. Não tivemos a igualdade, porque 25 não é igual a 4 mais 3. Mas, e se eu fizer a mesma coisa do lado direito, que foi esse o caso? Operei, fiz a potenciação. 4 ao quadrado, que me dá 16. E 3 ao quadrado, que me dá 9. E aí? Que valores a gente obteve? Do lado esquerdo da igualdade, eu obtive 25. Do lado direito da igualdade, eu obtive 16 mais 9. E quanto é 16 mais 9? Tá? É 25. Então, aqui eu posso dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso representar também o 16 em forma de potência. 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que me dá 25. Então, eu posso dizer, sim, que 25 é igual... Perdão, vamos retomar a escrita. 5 ao quadrado, a partir do lado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu trouxe o que a gente acabou de verificar de forma registrada aqui a partir do triângulo retângulo. Da onde eu tinha tirado essas medidas 5, 4 e 3? Do triângulo retângulo. Então, minha hipotenusa é 5. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Mas o que era o 4? Cateto. O que é o cateto? São os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, mas o outro cateto ao quadrado. Daqui a gente tem a forma geral. Lembra que eu falei assim, ah, por que você identificou a maior com letra A e foi em ordem decrescente e foi para B e para C? Para ter essa organização na hora que a gente vai representar isso na forma geral. Essa igualdade só vale para esses números? Não. Ela vale para vários valores. Esses valores, percebam que sempre são em três. Porque o triângulo, ele tem três lados. Então, eu preciso de três valores. Três valores. São três valores quaisquer? Não. São três valores que verificam essa igualdade. Então, que valores são esses? Onde a minha hipotenusa, que é o A, A ao quadrado é igual B ao quadrado, que é o cateto, mais C ao quadrado, que é o cateto. Então, como eu posso ler isso? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essa relação, ela é verdadeira. Então, podemos afirmar que todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso meu, está representado por A, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que estão representados, neste caso, por B e C. Então, essa é a representação do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos construir essa relação entre os quadrados da hipotenusa e dos catetos, existente no teorema de Pitágoras. Eu trouxe para vocês alguns materiais para construir essa relação. Então, eu trouxe um triângulo retângulo. Eu tenho a minha hipotenusa, tenho meus catetos, que formam o ângulo de 90 graus. Eu trouxe as medidas que vocês têm na tela. Ah, mas como? Então, eu usei essa unidade de medida aqui, ó. Usei essa unidade de medida. Se vocês verem, observarem, eu tenho três. Eu necessitei três unidades de medidas dessa para construir. Então, eu tenho a unidade de medida três. Aqui, já aproveitando esse que eu utilizei ali para medir, Observem que aqui eu tenho quatro unidades de medida. Então, cateto que mede quatro. E aqui, eu usei cinco unidades de medida. Então, eu tenho a minha hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, que mede cinco. Para construir essa relação, lembra que a gente partiu de uma operação, que é a potência, a gente introduziu. A gente tinha lá, meu questionamento. Cinco é igual a três mais três? Cinco é igual a três mais quatro? Então, a gente precisou operar para chegar nessa igualdade. Então, nós fizemos potenciação. Então, fazendo cinco ao quadrado, que é a área do quadrado que mede cinco, nós temos isso daqui. Certo? Então, como que isso é igual a medida desse e desse? Então, eu vou desmontar essa figura aqui para vocês. Então, tirando essa parte daqui. Olha, eu estou tirando uma parte de dentro desse vinte e cinco. Aqui eu tenho dezesseis. Ah, mas sobrou ali. Aquelas partes que sobraram, são essas aqui, eu vou juntar de tal forma e verificar se dá o restante que falta aqui. Que quer dizer, vai verificar se dá o quadrado com medida nove. Então, pegando uma parte aqui. Já foram três. Outra parte. Mais três. Vamos ver se dá o quadrado de nove. Aqui, outro trechinho. Quase. E falta só esse, ó. Não tem mais nada. Tirei todos. Então, nós temos, usando essa unidade de medida, nós observamos, através dos materiais, que a área do quadrado, que mede cinco, é igual à área do quadrado, que mede quatro, mais a área do quadrado, que mede três. Com esses materiais que eu trouxe para vocês, a gente demonstrou o teorema de Pitágoras, partindo desse triângulo retângulo escaleno, com unidades a partir, utilizando unidades de área. Vamos construir a relação entre os quadrados da hipotenusa e dos catetos existentes no teorema de Pitágoras, usando o tangrão. Nesse caso, eu trouxe para vocês um triângulo retângulo isósceles. Eu trouxe aqui os catetos que medem 19 centímetros. Então, notem que aqui, na hipotenusa, que é oposta ao meu ângulo de 90 graus, eu trouxe um jogo de tangrã. Aquele tangrã que é vendido, encontrado, em qualquer lugar, né? Trouxe, montei aqui, no lado da hipotenusa. O meu desafio é o seguinte, desmanchar aqui, de tal forma que eu consiga construir um quadrado aqui, mais outro quadrado, utilizando somente as peças do tangrã. Então, vamos lá. Vou pegar essas duas, que essas duas aqui já me dão um quadrado, me facilita. Então, já consegui um quadrado. Agora, o desafio é pegar essas peças restantes aqui e montar um quadrado, onde o lado corresponda a 19, deste outro lado. Nesse caso, 19, porque o meu jorro de tangrã, que eu comprei aqui, que nós estamos utilizando, ele mede 19 de lado. Então, vamos lá. Desafio aceito. Será que eu vou conseguir? Hum, tá ganhando forma. Acho que é aqui. E aí? Então, nós conseguimos, com aquelas peças que estavam na minha hipotenusa, formando o quadrado, a área que é correspondente àquele quadrado, eu consegui, com ele, formar os quadrados correspondente aos meus catetos. Então, eu posso dizer que aquela área é igual à soma dessas duas áreas. Por meio das peças de tangrã, então, nós conseguimos essa relação do teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Neste caso, para utilizar o tangrã, eu tive que partir do triângulo retângulo isósceles. Proposta 2. Use a relação de Pitágoras e determine o valor da diagonal desse quadrado. Eu vou dar um tempinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir do que a gente construiu. Vocês conseguiram? Conseguiram identificar quem é a minha hipotenusa e quem são meus catetos? Então, a minha hipotenusa é a diagonal desse quadrado. Meus catetos são os lados 3 centímetros e 3 centímetros. Nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Ah, mas se não era um quadrado, o que você está falando do triângulo? Quando a gente divide o quadrado, aqui, ó. Quando a gente pega um quadrado e divide ele, o que é o B tem? Dois triângulos iguais. Neste caso, dois triângulos isósceles. Então, é por esse motivo que eu estou utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa está representada, nesse caso, por A, na equação geral. Os catetos estão representados por B e C na equação geral. Então, nós temos o quê? Que a hipotenusa, a relação é, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem é a minha hipotenusa? É a minha diagonal. Então, eu vou substituir. D ao quadrado é igual. Os catetos não são 3 e 3, porque são triângulos isósceles. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daqui, nós temos que 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9 é 18 e a raiz de 18 não é exata, né? Então, o que nós temos que fazer? Eu fui dando um spoiler aqui antes da hora. A raiz de 18 não é exata, porque ele é um número irracional. Então, nós temos lá que temos raiz de 16, que é 4. Temos raiz de 25, que é 5. Então, eu sei que está entre o número inteiro 4 e 5. Está neste intervalo entre 4 e 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o número 18. Fatorando o número 18. O que é fatorar? É verificar os fatores que o produto resulta em 18. Neste caso, 18 é um número pai. 18 dividido por 2, eu tenho 9. 9 dividido por 3, eu tenho 3. 3 dividido por 3, eu tenho 1. Para você descobrir os fatores que correspondem, resultam nesse número 18, você tem que ir dividindo até chegar no meu número 1. O que nós temos aqui? Nós temos um fator 2, dois fatores 3. Então, eu vou colocar esses dois fatores 3 em forma de potência. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, dois fatores 3, que multiplicam 2. Então, eles multiplicados resultam em 18. Por isso que você coloca a multiplicação. Então, agora, simplificando, quanto é raiz de 3 ao quadrado? Eu posso simplificar o índice com o expoente, ou eu poderia colocar em forma de 9. Mas quanto que é 9? Raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, ou simplificando, que é o caso que eu escolhi aqui, colocando em forma de potência, eu tenho 3. Mas 3, por que ele está fora do radical? É porque eu resolvi a raiz de 3 ao quadrado. Quando eu resolvo a raiz de 3 ao quadrado, eu resolvi. Eu não tenho mais o radical. Eu só tenho o número 3. A operação continua sendo multiplicação. Então, eu tenho 3 que multiplica a raiz de 2. Então, nós temos que a nossa diagonal mede 3 raiz de 2. Lembrando de aulas anteriores que eu trouxe essa informação para vocês. Que toda a diagonal do quadrado é múltipla de raiz de 2. Mas quanto múltiplo de raiz de 2? Do meu lado. Então, eu tenho 3 vezes raiz de 2. Então, quando se trata de encontrar o valor do adironal de um quadrado, aplicamos o teorema de Pitágoras para encontrar a medida. Vamos para a forma geral. Eu trouxe agora aqui um quadrado, onde eu não identifiquei quanto média. Meus lados, nem a diagonal. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Catetos, hipotenusa. Eu tenho quantas parcelas de L ao quadrado? Eu tenho duas parcelas de L ao quadrado. Então, somando uma parcela com outra parcela, eu tenho 2L ao quadrado. Eu quero isolar D. Eu não quero D ao quadrado. Eu quero a medida da diagonal. Para deixar nesse formato aqui. A intenção é fazer um paralelo daqui para cá. Então, fazendo esse paralelo. Passa para o segundo membro em forma de raiz. Por quê? Porque a radiciação é o inverso da potência. Então, eu vou ter raiz e o meu radicando será 2L ao quadrado. Então, aqui eu tenho raiz e 2L ao quadrado. Tirando a raiz disso. Ó, eu tenho L ao quadrado e raiz. O índice é igual 2 e 2. Então, tirando eu vou ficar com L. L que multiplica. E quem ficou dentro do meu radical? Ficou o 2. Então, o que nós obtivemos? Que a diagonal de um quadrado é sempre a medida do lado que multiplica raiz de 2. Isso significa que a medida da diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida de um lado por raiz de 2. Curiosidade. Voltando àquele triângulo inicial que eu trouxe, onde a hipotenusa corresponde a 5 e meus catetos 3 e 4. Pelo fato de ser uma sequência de 3 números inteiros que satisfazem o teorema de Pitágoras, esse trio de números 3, 4 e 5, eles são conhecidos como ternos. São, perdão, eles são os ternos mais conhecidos. Mas o que é essa palavra terno? Esse terno vem de trio, ó. 1, 2, 3. Então, ele é conhecido como os ternos pitagóricos. Mas, ele também é conhecido como números pitagóricos. Há outros termos de números, termos, termos, há outros termos de números inteiros positivos pitagóricos. Nesse caso, eu trouxe para vocês um termo que corresponde a minha hipotenusa 13 e meus catetos 12. E, nesse caso, eu não identifiquei o terceiro. Vamos usar o teorema de Pitágoras, onde a relação eu tenho hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, identifiquei, devidamente identificados os catetos. Então, eu sei, não precisa ser nessa ordem. Poderia ser 12 aqui, X aqui, ou X aqui e 12 aqui. Contanto que você some de um dos lados do membro da igualdade, os catetos. E do outro, seja a hipotenusa. Então, eu tenho hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, igual 12 ao quadrado, mais X ao quadrado. Daqui nós temos 169, igual 144, mais X ao quadrado. Fazendo a diferença, isolando X, para descobrir quanto que mede este cateto. Nós temos 169 menos 144, com a operação inverso. Chegamos à diferença de 25. Tirando a raiz de 25, nós temos 5. Poxa, professora, mas lá na equação do segundo grau, em outras situações, você tirava uma raiz positiva e uma raiz negativa. Por que aqui você só teca positivo? Porque, neste contexto, eu não tenho como usar a medida X igual a 5 negativo. Não tem um segmento de reta que mede 5X negativo. Então, neste caso, eu já fui para o 5 direto. Como a unidade medida é centímetros, nós temos, desculpa, nós temos aqui um dos ternos, que corresponde a 13, 12 e 5. Esse é um terno, um terno pitagórico, ou também conhecido como números pitagóricos. E tá, voltei demais. Vamos à próxima. Então, são pequenas as chances de se obter um terno que funcione. Verificando três números ao acaso. O que é ao acaso? Por acaso, pega lá três números, verifica-se na equação de... Na equação, não. No teorema de Pitágoras, se verifica essa igualdade. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o que que acontece? Eu vou trazer pra vocês, trago aqui pra vocês a seguinte informação. Só nos 12 primeiros naturais positivos, 1 ao 12, há centenas de maneiras de escolher termos. Eu posso escolher um, dois, três, três, cinco, sete, oito, nove, dez, doze, cinco, sete, infinitos. Infinitos não, porque até o um e o doze, como é finito, o número de possibilidades é muito grande, porém é finito. Mas somente dessas centenas de maneiras de fazer essas combinações, nós temos dois ternos somente, que se verifica no teorema de Pitágoras. São os ternos que a gente já verificou, usando o tangrã, usando a unidade emitida diária, três, quatro e cinco. E o outro terno, neste caso, é seis, oito e dez. Percebam o seguinte, que esse seis, oito e dez é exatamente o múltiplo de três, quatro e cinco. Duas vezes três, seis. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes cinco, dez. Ah, poxa, então existe outros? Existe? É que eu trouxe somente essas, é, pra levantar, que ao acaso é muito complicado você encontrar três ternos que satisfaçam essa relação. Então, do um ao doze, eu tenho esses dois. Então, toda vez que você tiver múltiplos de três, quatro e cinco. Ah, o que que é múltiplo? Imagina trinta, quarenta, cinquenta. São múltiplos de três, quatro, cinco. Então, você tem um terno Pitagórico. Se fosse quinze, cinco vezes três é quinze, cinco vezes quatro é vinte, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Então, eu tenho quinze, vinte e vinte e cinco. Então, eles vão ser ternos Pitagóricos também. Fica mais fácil de você observar isso. Então, verificando dos seis, oito e dez, dentro desta relação. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós já tínhamos feito essa relação aqui. Então, agora eu substituí minha hipotenusa. Mas, poxa, não está o triângulo. Quem que você sabe que é a hipotenusa? Lembra que lá no início da aula foi dito que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo? Então, de seis, oito e dez, quem é o maior? Dez. Então, os outros são os catetos. Dez ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Daqui nós temos a seguinte relação, que vinte e cinco é igual a dezesseis mais nove, que é verdadeira, que a gente já tinha verificado. E nessa outra, com esse outro termo, nós temos que cem é igual a sessenta e quatro mais trinta e seis, que é verdadeira essa relação. Proposta três. Então, vamos lá. E aí 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 Vamos lá para a nossa resolução. E aí 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 Daqui nós temos que 10² é 100, 6² é 36 e isolando C² nós temos que fazer a diferença de 100 por 36. Eu fiz a diferença para o lado esquerdo para manter a minha incógnita positiva. Nessa relação eu posso concluir que o meu C² é 64, mas eu não quero a medida de C², eu quero a medida de C. Então eu vou usar a operação inversa. Então a potência, operação inversa, raiz. Então eu tenho que calcular a raiz de 64. Neste caso a minha raiz de 64 é 8. Quer dizer, nesse caso não, a raiz de 64 é sempre 8. Então esta distância nesta situação que é 8. Então retomando a proposta, a gente precisa da medida da distância segura. Nós temos o que? O 8 que a gente tem da distância que ele tem que percorrer do ponto que ele saiu até o início da faixa de pedestre, mais a distância da faixa de pedestre, que corresponde a 14 metros. Vamos para o nosso quiz. Dos ternos que aparecem indicados abaixo, qual terno é pitagórico? E aí? Nós temos 9, 10 e 11. 7, 10 e 11. Eu já posso tirar essas duas. Por quê? Eu trouxe aquela informação que até entre os números positivos do 1 ao 12, eu só tenho dois ternos pitagóricos. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Então eu não vou ter esse caso. Então já tirando esse, tirando esse, me sobra quanto? 11, 60 e 61. Ah, poxa, mas eu não tenho certeza se isso se verifica. Então vamos colocar na relação, nesta relação do teorema de Pitágoras. Substituindo, eu sim obtenho 3.600 que mais 121 é igual a 3.721, que é verdadeiro. O que vimos hoje? Identificamos elementos do triângulo retângulo. Observamos uma das relações métricas do triângulo retângulo. E aplicamos o teorema de Pitágoras na resolução de problemas envolvendo triângulos. Até a próxima aula. Tchau.